Fala, fiotes! Tá difícil encontrar todas as partes da Matilda? Acabaram-se os problemas? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Resident Evil 2 Remake mal saiu e já queremos mais, velho. Pois é, galera, a Capcom foi muito feliz quando decidiu trazer de volta aí a vida um dos episódios mais amados pelos fãs da franquia. Embora eu não tenha jogado o original, eu conheci a franquia a partir do 3, a galera toda adora e fato é que o jogo não para de vender. O game está um absurdo e não há o que negar. Nota mil, Capcom, de verdade. Bom, galera, no game existem várias armas, puzzles e segredos, né? Que pouco a pouco aí o jogador vai desvendando durante a sua jornada, ou melhor, durante o seu desespero. Ou termina o game sem descobrir ou sem caçar tudo o que dá, né? Focando nisso aí, eu pretendo trazer pra vocês que gostam de um atalhozinho, né? Como encontrar todas as armas, todas as peças... Porque, sim, cada arma possui melhorias significativas, mano. Por esse motivo, vale a pena você caçar e equipar, beleza? Vamos começar com a Matilda. A arma que acompanha, né, o personagem Leon desde o início do jogo. Essa arma possui três partes extras, tá? Que dão a ela aí mais do que beleza, tá ligado? As melhorias ajudam no manuseio, quantidade de bala e assim por diante. Porém, elas estão espalhadas no mapa e, tipo, hoje eu vou mostrar pra vocês como montar a Matilda perfeita. Mas antes, já deixa aqui o seu like, pipoca mesmo, sem medo. E se ainda não é inscrito, você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os vídeos lá, gostando. Se inscreva, junte-se a nós, é um prazer que você esteja aqui também. Bom, galera, a primeira parte, ela vai estar logo no início do game, tá? É a peça carregador grande. Ela vai permitir que você acumule o maior número de balas no seu revólver, na sua pistola, enfim, na Matilda. E onde tá isso aí, galera? Ele vai estar logo no primeiro andar, tá? Ali no térreo mesmo, onde você se encontra no início do game, no escritório oeste. Então, vejam só aqui no mapa, marquem bem esse lugar. É exatamente, né, a sala onde o Leon iria trabalhar, chegando aí no primeiro dia na delegacia. Logo que você chega na mesa do Leon, né, tem um bilhetinho ali dos amigos pregando uma peça nele, dizendo que a primeira missão dele é desbloquear, né, abrir aí a sua mesa. E colocaram dois cadeados. E nesses cadeados, obviamente, tem um segredo. E o segredo é o seguinte, galera. Você, de frente pra tela, do seu lado esquerdo, a senha é NED. Do seu lado direito, MRG. Beleza! Assim que você desbloqueia, né, ao abrir aí a sua mesa, você vai encontrar aí o pente, né, o carregador grande. Entre no seu inventário e combine essa peça com a arma Matilda. A segunda peça, galera, é o freio de boca. E ela vai estar no segundo andar, tá, do seu lado aí direito, de frente pra TV, o seu lado direito. Que é a sala de espera. Logo que você chega ali, tem um balcão. E por trás desse balcão, um cofre. Obviamente que você precisa de um segredo pra poder abri-lo. E a combinação é a seguinte. Número 6 pra direita. Então vai rodando à direita até chegar no número 6. Depois volte pra esquerda até o número 2. E por fim, volte pra direita até o número 11. Mesmo esquema. Lá no inventário, você pega essa nova peça, freio de boca, e combina com a arma Matilda. A última peça que nos falta é a coronha, tá. E só que pra encontrarmos essa peça, ela vai estar onde? Ela vai estar dentro de um carro. Na verdade, no porta-malas de uma viatura. E precisamos, obviamente, da chave pra conseguirmos desbloquear, né. Abrir aí esse porta-malas. Bom, pessoal. A chave, ela vai estar dentro... A chave vai estar dentro de uma caixa. E a caixa está aqui, ó. No subsolo, tá, galera? Ele vai estar no subsolo dentro do campo de tiro. Galera, assim que você pegar a caixa, já vá no inventário, tá. E clique nela, escolha ela selecionando aí o examinar. Porque daí você vai dar um 360 nela. E até encontrar a opção pra abrir a caixa. E quando você abrir, tá lá a sua chave. Ela tá danificada, mas não vamos usar a chave em si. Apenas o botãozinho aí pra desativar o alarme. Ou melhor, pra abrir o porta-malas automaticamente. Chegou no estacionamento? Vai no inventário, seleciona a chave, escolha examinar. Dá uma fuçada nela até aparecer a opção de destrancar o carro. Ou melhor, aí, no caso, o porta-malas. Aperta que você já vai ouvir o som do carro, né. E as lanternas dele piscando. Vá até ele e pegue a última peça, galera. A coronha. Selecione a coronha no seu inventário. E combine ela com a Matilda. Pronto, galera. Tá aí. A arma Matilda completa e com todas as suas melhorias. Vejam só como ela fica diferente, né. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá. Eu gostaria muito também de obter o feedback de vocês. Se vocês gostam e querem, né, mais vídeos desse tipo. Se não, não vale a pena gastar tempo com algo que vocês não queiram ver, tá. Então comentem aí se vai servir de ajuda pra vocês. Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.